Despertei, ele não vai estar dormindo. O que irei fazer? Comer. Daqui a pouco me erguei, tomar um banho. E é isso mesmo, gente. Aproveitar que ela tá, olha, sonhando. Gabriel, vem cá. Que é? Vem cá, aqui, pertinho de mim. Diga. Qual a sua bebida preferida? Não posso dizer não. Coca-Cola, né? Não posso dizer não, porque eu lembrei daquela parte da música que falava. Não dá da vez na minha cabeça, doido. Deixa a gente encorpor. Que onda do caraca. Pega, peraí, 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 vai. Pega, peraí, peraí, peraí. Pega não, pega não, vai latir, vai latir. Vai acordar tua irmã, ouve, sim? Eita, 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 eita. Hidratar, né? Porque essa madrugada, a Luna chupou todo o leite que tinha nos meus peitos. Eu menti na mão. Amor, viu tudo, não foi, não? Ele viu tudo o sonho dele, mas o que é que tem? Vim fazer um ovídeos, né? Que eu matava a minha fome. E a menina se acordou, gente. Aí o pai foi dar o banho. Peraí, ó. Meu café da manhã de hoje. Olha o jeito que senta, né? Olha o jeito que senta. Um shampoozinho, fica cheirãozinha, a cara dela. É, é, pai. Tem cheirinho bom de nenenzinha, de mamãe. Eu quero ficar cheirosa. Aí, ó, eu tava chorando. Quando eu senti essa aguinha quentinha, não estendei, eu fiquei de boa. Olha a cara de Bery. Tá parecendo. E aí, Bery Lima? Tô vendo aqui, Gabriel, dando boa. Tá saindo bem, Bery? Tá ótimo. Vem, meu, agora é meu. Não, Pedrinho, agora é miminho. Vem, miminho. Toma, miminho. Manhã, vai preparada, manhã. O quê? Vai preparada pra isso. Olha. Olha como eu tô hoje, pai. Oxe, que de shortinho, mãe. Que de shortinho, mãe, amanhã. Olha, que linda. Olha, que menininha. Amores, deu o quê, amor? Piscina. Deu piscina. A menina do Rio, né? Faz as procedoras já. Não, vou passar de rosto. Aí vou ali na piscina comer o macho. Adicionei o maior. Vou mostrar pra vocês agora, no próximo histórico. Meu maior. Ó, gente, esse é o maior que eu procurei. Porque eu subo ele aqui, olha. E tá fio, né? Aí, meu amor. Cuida que a menina nasce, já já volta. Gente, não gostei, não. Aí troquei pro biquíni. Botei esse biquíni aqui mesmo. Vamos, amor, adiante. Adiante, ó. Chegue pra todo o celular. Tá lindo o chocolate, né? Tem um pra mim aí? Tem um pra mim? Meu Deus, me livra. Tá um pouquinho calor, né, príncipe? Ah, não, tá de saudade, né? Ah, vou comer a mão. Agora nós estamos indo pegar um coquinho. Nézinho? Bora lá do outro lado? Vamos pegar um coquinho, né? Porque tá um só, meu amor, pra cada um. Olha ele ali. Vamos pegar o pequenininho, meu amor. Meu Deus, amor, cai na tua cabeça. Tem uma filha pra criar. Vixe, Gabriel. Pra dar o banho, trocar a roupa. As frutas cagadas. Gabriel, vou cair, Gabriel. Gabriel, vai dar errado. Vamos ver se eu consigo tomar com a Gabriel. Esse aqui tá? Eu me afoguei. Olha o outro, vem. Esse aí tá podendo, não, amor? Não tá nada. É porque uma montarrinha aqui, né? Olha. Cadê? Um, dois, três, e... É o quê? Melhor jeito de abrir. Vai, amor, mostra. Tá preparado aqui, eu já tenho que tomar pra não estragar, né? Claro. Peraí, vou voar na minha cara. Vai, um, dois, três, e... Engolisse pelo nariz. Mulho, me afoguei. Olha, 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 certinho aqui, ó. Olha aí. Aqui, ó, o pen barico, como eu disse, né, Zou? Aqui é o pen barico, cara. Ó, aqui tem a brejinha, nós tomacinha, ó. Olha isso. Olha isso. Olha a altura desse, amor. Aqui é o pen barico, amor, desse, né, Zou? Aqui é o pen barico, cara. Ó, aqui tem a brejinha, nós tomacinha, ó. Olha isso. Olha isso. Essa lá. Olha a altura desse, amor. Se o menino paga o seu drink, tome a vontade, né? Uhum. Ai, gente, um sacrifício pra pegar o coco ali, ó, aqui. Tcharam! Esse Daniele César tá aqui, hein, amor? Uma hora desse, você é um dragão, menino. Ó, o rabo se regenerando. Olha pra ir, o rabo se regenerando, olha. Vou pegar, bora pegar pra jogar em cima do Daniele, amor. Vou pegar, viu, Daniele? Chega lá em casa não, que eu sou. Você parece uma iguana, amor. Você é uma iguana, amor. Gente, é muito grande. Não sei não, viu? Vou escurecer as tatuagens, vou fazer mais. Vizinha, não sei não, que vê a pessoa que já desce pra tá perto, não. Quem erra, amulete? Que é paz, é bebê. Vai pra igreja. Quem é pra igreja? Quem é pra igreja? Vai pra igreja. 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 Vai falando errado o mundo, demais. Mariana, corrigir, né, não, má? E eu sou professora? Poxa, calma, má. Poxa, calma, má, o quê? Vai pintou a boca, olha. Vai te lascar. Para e apague. Mocê mesmo, espinha todinha. Ui, mamá. Ai. Pode... Ô, chefe. Ai. Ô, chefe. Deixa eu ver. Deixa eu ver se... Cheguei bronze, olha. Olha, era uma telha de cortininha. Olha pra aí, uau, uau. Dá. Olha, era uma telha de cortininha. O que foi? O que foi? É pra mim ir escritório. Por quê? Não, meu querido. O meu cabelo está precisando de uma ajuda. Agora que eu vou fazer um amor por esse negócio na sua cabeça. Ô, chefe, já pra não fazer. Toda vez que eu não quiser, eu boto isso aqui. Porque se puxar os cabelos, eu não tenho. Você vem pra cá, menina, me chama. Tá esperando eu fazer essa surpresa pra tu. Gostar-se. Mô, isso aqui não é do teu tempo não, amor. Isso aqui é mais do que o Nordeste. Aí eu vim pra cá, né? Tem que fazer jus. Meus cabelos ficarem mais organizados. Tchau. 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 Tchau.